Pessoal, morria e não sabia. Se você pegar uma folha de mamão pegar a folha de mamão assim, tá vendo? E você amassar ela então você vai pegar a folha de mamão aqui ó, você tá vendo? Você vai amassar ela bem e aqui você vai pegar uma leiteira e nós vamos colocar aqui ó, a folha de mamão assim, tá vendo? Aqui agora eu vou colocar um pouquinho de água, é isso mesmo a gente vai fazer um chazinho aqui ó pode colocar uma quantidade de água mais ou menos assim ó, pra apenas cobrir a folha de mamão, tá vendo? Essa quantidade de água aqui tá bom. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar no fogo vou acender aqui o fogão aqui então aqui a gente vai acender o fogo vou colocar no fogo aqui ó até reduzir um pouquinho a chama aqui já já eu vou falar pra que que serve esse chazinho aqui tá pessoal? principalmente pra você aí que tem diabetes vou falar pra você aqui das propriedades da folha do mamão e também é muito importante pra você evitar evitar gordura no fígado fica um órgão essencial pra nossa saúde né pessoal e essa receitinha aqui vai ser muito importante pra sua saúde principalmente pra você aí que tem diabetes não pode ficar consumindo aí açúcar né mas tem que tomar com cuidado você vai tomar esse chazinho aqui ó apenas uma vez por semana não pode tomar muito você vai tomar aí apenas dois dedinhos basta a gente colocar aqui no fogo a gente vai esperar que ele ferver Marcio mas por que que o chá com a folha do mamão é tão bom pra diabetes? pessoal a folha do mamão ela tem várias propriedades e ela é bem amarga você tomando esse chazinho aqui uma vez por semana apenas uma vez por semana vai ajudar a eliminar a gordura do seu fígado inclusive é muito importante pessoal você também parar de consumir gordura parar de comer fritura em exagero pra ajudar você também a eliminar a gordura do seu fígado e você tendo essa alimentação também mais saudável vai te ajudar bastante também em relação a diabetes então aqui ó já tá quase fervendo coloquei aqui nessa chama aqui mais forte ok nosso chazinho aqui tá quase levantando fervura já então já vai comentando aqui pra mim de onde você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa eu vou adorar saber vou adorar te conhecer e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando aí os vídeos do canal aqui do Cantinho de Casa e se você já gosta aí de dicas relacionadas a sabedoria de saúde e bem-estar já deixa o like aí e compartilha com todos seus amigos principalmente aqueles que estão sofrendo aí pessoal com diabetes com a doença terrível né tem que ser muito bem controlada pra pessoa conseguir levar a vida com saúde e tranquilidade aqui já tá quase acabando de ferver e a gente já vai tomar esse chazinho pessoal eu não tenho diabetes e eu também não estou sofrendo atualmente com gordura no fígado mas a gente sabe qual que é a dificuldade você eliminar esse tipo de gordura aí por isso que eu vim trazer essa dica aqui que eu ganhei aí de um morador aqui perto aqui do sítio que ele começou a tomar esse chazinho aqui ele falou que ele já conseguiu eliminar mais de 70% da gordura que ele tinha no fígado e tá conseguindo ajudar bastante a controlar a diabetes com essa dica simples que foi uma amiga dele que passou pra ela então dica boa é dica aí que você pode ajudar outras pessoas então aqui ó chazinho tá praticamente pronto já vou desligar aqui já chama pessoal não pode tomar muito repetindo você vai tomar apenas dois dedinhos ok vou colocar na xicrinha aqui ó a gente pelando logicamente a gente não vai tomar ele aqui agora né você vai esperar aqui esfriar um pouco o seu chazinho mas e qual que é o melhor horário pra tomar esse chazinho aqui segundo o rapaz que me passou essa receita aqui o melhor horário pra você tomar é durante a parte da manhã em jejum então você vai acordar de manhã cedo e vai tomar então você pode tomar toda segunda-feira de manhã cedo e é claro pessoal que a saúde é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida porque sem saúde a gente não consegue fazer nada né você vai parar de comer fritura parar de comer excesso de açúcar excesso de doce vai tomar esse chazinho aqui uma vez por semana você fez aquela quantidade lá mas não importa você vai colocar dois dedinhos e você vai tomar esse chazinho aqui uma vez por semana você vai ver como é que sua diabetes vai melhorar bastante e você vai eliminar a gordura do seu fígado faz essa dica na sua casa toma o chazinho uma vez por semana não pode tomar mais de uma vez por semana é muito forte ok toma apenas uma vez por semana faz essa dica depois você volta aqui no vídeo e comenta qual foi o resultado dessa dica aqui que teve pra sua saúde e é claro que se você está aqui comigo até agora diga aqui pra mim nos comentários eu quero pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você então aqui agora pessoal vou tomar aqui o chá tem um gosto bem forte amargo mas remédio bom geralmente é assim não tem não é gostoso não é saboroso mas faz muito bem pra saúde e vale muito a pena você já conheceu essa dica depois deixa aqui nos comentários aqui pra mim pois eu vou adorar saber de você também então espero que vocês tenham gostado aquele abração fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau